Muito focado, estou feliz, agradeço a oportunidade a todos eles aí para estar mostrando o meu trabalho e a gente está trabalhando muito firme para que a gente tenha um ano vitorioso. Para mim foi um ano passado muito bom e espero que esse ano também seja igual ou melhor também para todos nós. Primeiramente, a única certeza que eu tenho é que eu vou dar sempre o meu melhor. A opção de jogar ou não vai ser do treinador, mas eu vou estar trabalhando focado, dando duro para que ele obite por mim. Então a partir desse momento eu vou tentar criar minha história. Sei que o Buga fez a dele, só que a do Buga passou. Então acho que para ficar comparando vai ser torcida ou pessoas de fora. Eu não tenho que ficar me avaliando sobre isso. Eu tenho que dar sempre o meu melhor e estar ajudando a avaliar da melhor maneira possível. A minha eu posso avaliar que já é tão diferente da dele. Eu não sou um cara muito ofensivo, mas eu tenho força e vontade para estar chegando na frente. Então eu sou um cara que preserva muito a linha de quadro, mas com a minha força, parte física, eu tenho condição total de fazer a frente ali também. Aliás, eu tive um ano que não começou muito bem, mas graças a Deus tudo virou e a gente pôde sair por cima. Então, eu vim para o Havaí. O Havaí também é Série A, time grande, porque qualquer atleta quer atuar. Estou feliz de estar aqui. Eu escolhi estar aqui. Então agora dá tudo melhor para a gente poder fazer um grande ano. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz pela oportunidade que eu estou recebendo do pessoal da diretoria, da comissão. Vou trabalhar bastante para poder ajudar meus companheiros aí no dia a dia, nos jogos. E bastante focado para que a gente faça uma grande temporada. E todos fiquem muito satisfeitos com as nossas atuações e as nossas conquistas durante o ano. Quero desejar um ano aí para todos. Um ano maravilhoso. Que Deus abençoe o nosso ano grandemente. Estou muito feliz de estar aqui. Só tenho que agradecer pela oportunidade. É, foi um pouquinho apreensiva, né? Por conta da Fica estar em recesso ainda do Natal e Ano Novo. Mas eu sempre fiquei tranquilo. Eu tive uma conversa franca com a diretoria, com o presidente. Sempre deixei claro a minha vontade de permanecer. E eles entenderam a situação. E graças a Deus as coisas foram resolvidas da melhor maneira. E hoje eu estou livre para poder trabalhar aqui no Havaí com o grupo. No Brasil, todo mundo conhece a história do Havaí, né? Quando tive a oportunidade, quando começou a conversa para poder vir para cá, eu fiquei feliz. E em nenhum momento eu duvidei. E sempre convido para vir para cá. E hoje eu estou aqui, fico muito feliz. Espero fazer um grande ano. Mais maduro, mais experiente. Na Turquia eu passei por situações muito diferentes do que aqui no Brasil. Tanto fora de campo, quanto dentro de campo. E com certeza eu estou mais maduro. E isso vai acrescentar bastante na minha carreira. Cara, eu espero que sim, né? Espero que eu me adapte aqui o mais rápido possível. E possa ajudar meus companheiros no dia a dia e nos jogos. Boa tarde, boa tarde a todos. Como todos disseram, né? Eu também chego muito feliz, muito motivado. Agradeço pela oportunidade. O Alex foi muito feliz. Ele disse que a gente teve um ano de 2018 muito bom, né? Onde a gente conseguiu acesso pelos clubes que a gente atuou. Então, espero que a gente possa ter um ano de sucesso aqui também. Que juntos a gente possa conseguir os objetivos do clube, né? Conquistar em busca primeiro desse título estadual. Copa do Brasil, permanência na Série A. Então, que juntos a gente possa ter um ano de 2019 e abençoar. Como eu já disse, eu fico muito feliz, né? Contente com essa oportunidade. Sei da responsabilidade, sei da grandeza do clube, né? O que eles almejam para esse ano. Então, eu espero aí poder fazer o meu melhor, né? Estar entrosando com os companheiros o mais rápido possível ali. Para que juntos a gente tenha um grande ano. De momento nenhum. Quando a gente aceitou o convite de poder estar aqui. A gente sabia da responsabilidade, né? Então, eu estou tranquilo, né? Estou trabalhando. A gente, junto com os goleiros ali, com o nosso preparador. A gente está trabalhando. A gente sabe que vai ser um ano difícil. Mas, como eu disse, espero que a gente possa fazer um ano aí. E conquistar os nossos objetivos. Pois é, pois é. É um momento único, né? Estou muito motivado, estou muito feliz. Espero que eu possa fazer um grande trabalho. Que eu possa dar continuidade, principalmente, no que eu fiz no ano passado. No que eu vinha fazendo nos outros anos. E que a gente possa ter, como eu falei, que a gente possa ter um ano vitorioso aí. É, a gente vai se encontrar no Brasileiro. Mas eu vi como uma oportunidade única, né? Como eu fiz bons jogos pelo CSA. Recebi o convite do Havaí. E eu espero corresponder às expectativas, né? Corresponder a... Eles estão depositando muito no meu trabalho. Então, eu espero corresponder aí, fazer um bom ano. Espero que, junto, a gente possa alcançar os objetivos do clube. Boa tarde, boa tarde para todos. Meus velhos amigos e os novos. Primeiramente, desejar um ano maravilhoso para os meus companheiros. Prova aí. Espero também que essa minha terceira passagem seja a melhor de todas. O melhor ano do clube. E eu estou preparado e focado para os objetivos do clube. Boa tarde. Então, para mim é uma honra sempre. Porque, como eu ouvi de muitas pessoas, eu estou em casa, né? Apesar de ter jogado em outros clubes antes de chegar no Havaí. Foi aqui onde tudo aconteceu para mim. E o Havaí é, com certeza, o maior time do estado. É um time que tem estrela. É uma marca forte dentro do estado de Santa Catarina. Então, para mim é sempre uma honra. E aumenta, sim, a minha responsabilidade. Porque, na primeira passagem minha, eu fui muito bem. Já na segunda, nem tanto. E eu entendo um pouco da dúvida que o torcedor tem. Por eu estar no Japão, por ser um país não muito bom no futebol. Mas, com certeza, eu aprendi bastante coisa. Amadureci muito. Essa minha ida para o Japão foi muito grandiosa. Pessoalmente, para mim, por onde eu tive que dar uma acalmada, uma segurada. E hoje eu sou outra pessoa, com muita responsabilidade. E pronto para ajudar o Havaí. Eu acho que nas coisas positivas, é o meu de sempre. Eu sou 100% coração, desde que eu vesti essa camiseta. Dei a vida pelo clube. Fiz grandes jogos. Fiz jogos ruins. Então, eu sou 100%. Aqui no Havaí é coração, é raça, é empenho o tempo todo. Eu acho que em outros clubes, você até escolheria uma posição. Só que eu no Havaí, eu sou funcionário do clube. No que precisa de mim, eu vou estar à disposição. Claro que eu, bem fisicamente, consigo atuar nas três. Mas, nos últimos três anos, eu estava jogando de meio atacante e atacante no Japão. E é um dia eu consegui me destatar. Mas, se o professor optar para mim jogar de ala, de volante, no gol, eu sou funcionário do clube e vou fazer um jogo. Não vou. E aí E aí E aí E aí E aí